Aloha, gente linda! Bora começar um vlog Hoje, agora, na verdade, são 1h15 Eu não comecei da manhã Porque eu não ia começar esse vlog Só que ela tava vendo os stories de Dora Tassiel e o colega Ela falou assim, ah, e ela tava falando os stories Ah, eu tava aqui no meio dessa música Eu ia começar um vlog, eu falei, também Acho que pode ser uma boa ideia, porque assim A casa tá o cenário do caos A minha agenda está o cenário do caos E aí tu pensa, qual o sentido de começar a gravar um vlog Se a tua vida tá um caos? Também não sei Tem um monte de coisa de trabalho pra fazer Tem um monte de coisa pra resolver Mas eu sei que vocês gostam de dia correria comigo Então, vou mostrar umas comprinhas Que eu fiz ontem, ai, fiz umas comprinhas do bá, bá Do ontem Começando por agenda cheia, não posso mostrar E isso aqui é o meu livro de movimento de caos, gente Eu deveria ter isso no computador? Deveria, mas Quando eu era maquiadora, sério, olha isso Quando eu era maquiadora, eu comecei a anotar Tá vendo? E aí eu anotava Meu Deus, eu anotava inclusive o que eu gastava Uma caixa de cílios, 16 reais Uma make sem cílios, 50 reais que era o que eu cobrava na época Então, olha isso Eu comecei aqui, ó, em 2017 Quando eu maquiava em 2017 E até hoje eu anoto aqui as minhas finanças Óbvio que eu tenho algumas coisas documentadas no computador Mas isso aqui ainda eu anoto Vejo o que entra, vejo o que sai Meu movimento de caixa, meu financeiro Inclusive uma das coisas que eu preciso fazer Que eu não sei se eu vou fazer hoje Porque acho que a data não é hoje ainda É pagar o meu... Minha guia mensal que eu tenho que pagar pro meu MEI, né Eu sou MEI E eu tenho que pagar aquela guia mensal Que a gente paga o INSS e tal Imposto e tudo Então, tem que fazer isso Mas acho que eu nem vou fazer isso hoje Porque eles prorrogaram a data pra pagar Então acho que eu vou pagar um pouquinho mais pra frente Então, enfim Eu tô resolvendo algumas coisas no WhatsApp E depois eu vou levantar pra arrumar a casa Eu tô de pijama e de roupão ainda Como é que eu comecei a falar de organização financeira Eu vou contar pra vocês Eu tenho três cadernos, digamos assim A minha agenda Aqui basicamente eu coloco as coisas que eu preciso fazer no dia Eu gostei muito dessa agenda Porque essa agenda ela é assim, ó Aqui então fica as coisas do dia Que eu anoto, por exemplo Sei lá, às três horas da tarde Eu tenho que postar tal coisa, tá? Marco o que eu tenho que botar no dia E aqui tem uma página em branco O que é muito bom Porque eu tenho muita coisa que eu tenho que, tipo Eu tenho que fazer, mas não necessariamente a segunda ou terça Mas tem que fazer Então eu deixo anotado aqui Aqui é o meu movimento de caixa Que eu falei pra vocês E esse aqui é um caderno que eu tenho da Católica Que é uma faculdade que eu fiz, enfim Ele é um caderno normal Mas que eu anoto várias coisas aqui Eu anoto financeiro Então tipo assim, ó Quem já pagou Quem não pagou O que eu preciso cobrar O que eu não preciso cobrar, sabe? De cliente E também anotações de tipo Ah, aquele vídeo Eu vou fazer aquele vídeo Ideia de vídeo Roteiro de vídeo Roteiro de Reels Aí anotações, assim Essa é a minha organização Outra coisa que eu fiz agora há pouco Pra liberar o vídeo de hoje Eu já acordei na loucura Acordei atrasada Aí eu fiz a capa de vídeo Aprovei vídeo Liberei esse vídeo que tá muito legal Se tu ainda não viu Vê lá É uma semana de looks Como se a gente não tivesse Em pandemia E aí eu montei um monte de look legal Enfim, como se eu fosse pra festa, sabe? Como se eu fosse... Enfim, tá bem legal Parei um pouco com as coisas burocráticas Pra editar um TikTok E postar agora Porque eu tô tentando entender quais são os melhores horários de postar no TikTok Mas eu tenho sentido que eu acho mais cedo do dia melhor do que de noite Então eu vou editar esse aqui E aí depois eu vou arrumar a casa Meu Deus, preciso Prepare-se pro tour da humilhação Uma hora dessas eu vou ficar bonita nesse vlog Mas ainda não é o momento Ontem eu fui pra Porto Alegre Que é a capital aqui do Rio Grande do Sul Que eu moro a três horas da capital Pra resolver algumas coisas de trabalho Fiz compras Eu vou mostrar as compras pra vocês mais tarde A casa ficou por responsabilidade do Breno Eu também saí na correria A casa ficou uma bagunça Além da casa ter ficado na responsabilidade toda E aí tá... Na verdade eu não posso nem falar Porque tudo que tá aqui em cima é meu Na verdade tem uma mochila do Breno ali Mas de resto tudo é meu Só que tem as bagunças do Breno aqui E aí eu quero mostrar pra vocês a Vardia, tá? A louça até acho que foi ele que lavou Aí essa louça eu fiz no almoço agora Cozinha não tá dos piores, né? Aqui a lavanderia tá um caos Um pequeno caos também Vou mostrar pra vocês como é que tá a casa Porque eu vou organizar tudo isso aqui Isso aqui é chocolate que eu comprei ontem Maravilhoso chocolate, inclusive Quero varrer também Olha as roupas do Breno aqui Agora eu tô pegando um sol na varanda O quarto não tá muito bagunçado não Preciso só com a cama e tal A roupa do Breno vem sempre pela casa inteira É uma coisa assim incrível E agora meu closet Tá bagunçado? Tá bagunçado Mas pros parâmetros do meu closet nem tá tanto Olha que lindo o que eu fiz aqui Pra pendurar minhas roupas Que na verdade é o meu tripé O look que eu tava usando ontem Meu Deus Tá, bora a função arrumar Eu acho que eu vou começar pela sala E vamos lá Enquanto eu arrumo a casa Ela dorme em cima da minha pantufa Só a pantufa eu já decordei que é dela, né? Porque ela gosta Coloquei o look de ficar em casa Só pra tirar o pijama Eu tava de pijama e roupão até então Já dei uma organizada aqui no quarto Vou guardar agora esse tripé Aqui ainda tem algumas baguncinhas Que nem ali tem algumas baguncinhas São coisas que eu preciso gravar, gente Por isso que estão na caixa ainda Ali é minha outra pantufa Que a Aurora deve ter soltado aqui Vou guardar esse tripé aqui agora Tem que diminuir ele Pra botar ele aqui dentro do armário Das coisas de gravação, né? Que é aqui Vou encher aqui o pote de água da Aurora Hoje, gente, como eu falei pra vocês É quinta-feira Sexta-feira a Janete costuma vir Pra me ajudar com a faxina mais pesada, né? Então tem algumas coisas que ela que faz Mas claro que eu vou dando aquela manutenção durante semana Então ainda vou ter que dar uma barrida Comida pra Aurora já dei Tô botando mais água Porque ela já bebeu bastante Minha cara segue cara de sono Que eu não passei um pingo de maquiagem Mas eu tô doida pra gravar pra vocês É a rotina da manhã Quem me acompanha lá no Instagram Inclusive se tu não me acompanha Já acompanha E também já vou pedir o teu like Se tu não deu like ainda nesse vídeo Já dá aqui embaixo, tá? Quem me acompanha lá no Instagram Tá vendo que eu tô acordando super cedo Tipo, pra mim, assim Eu tô acordando entre sete e meia e oito e meia E eu tô muito feliz, assim Eu nunca consegui acordar cedo Eu sempre fui uma pessoa noturna Mas há bastante tempo que eu queria começar a tentar E agora eu tô conseguindo Só hoje que eu acordei mais tarde Porque ontem a gente chegou muito tarde em Porto Alegre Então hoje eu acabei acordando mais tarde Mas eu tô doida pra gravar essa rotina Me contem se vocês querem Que eu conto como é que eu tenho feito Como é que tem sido a minha rotina De acordar cedo, dormir mais cedo Ontem, quando eu tava em Porto Alegre Chegaram duas encomendas pra mim Cada uma uma vizinha me apegou São duas coisas de trabalho Uma eu sei que são acessórios da Zanda Que é uma parceira minha Adoro acessórios de lá Eu tenho um colar de moedas lá que eu sempre uso E vocês sempre perguntam onde é Coisas que eu tô recebendo pra fazer publicidade E esse outro aqui Também é pra fazer publicidade Mas eu não sei quando vai sair Eu acho que ainda demora um pouquinho E assim, é da P&G Tô muito chique, gente Tô muito chique Olha como vem bonitinho Elas mandam assim, ó Bagulho, eu tava ansiosa pra te conhecer logo Tu vai ficar ainda mais bonita Desanda, hein? Ai, eu tô muito bem embaladinho Nem sei se eu posso mostrar essas novidades pra vocês Porque são lançamentos que elas ainda não lançaram Mas eu já estou recebendo Vou sentar aqui Eu ia mostrar as comprinhas agora pra vocês Da Zara, que eu comprei ontem Porém, eu me lembrei que eu não fiz stories Pra o Instagram do meu pai, né? Pra acadêmica que eu falei que eu tô cuidando Do Instagram da papelaria do meu pai Geralmente eu faço da manhã, como eu falei Eu tenho feito Eu tenho acordado cedo Então logo que eu acordo eu faço Só que hoje como eu acordei tarde eu não fiz Já tá bem tarde, duas e meia Mas eu vou postar alguma coisinha Parei pra editar algumas fotos E eu queria mostrar pra vocês Que eu fiz milagre nessas fotos Olha como é que é o antes E como é que fica o depois Esse aqui é o Lightroom, tá? Todas as fotos que eu faço nesse espelho Elas ficam um pouco escuras Porque elas são contra a luz Só que a gente consegue dar um jeitinho na edição, ó Só que, claro Dá um pouquinho de trabalho É um dia, se vocês quiserem Que eu mostre mais com detalhes Eu mexo em várias coisas aqui no Lightroom Eu posso ensinar pra vocês Aqui no estudo E mexo e tal Depois eu uso o Airbrush O Airbrush eu uso às vezes pra me deixar um pouco mais moreninha Sei lá, pra tirar alguma espinha que eu tenha tido, sabe? Hoje eu não usei em nada em mim Mas o que eu uso no Lightroom No Airbrush, né? Tô no Airbrush agora O que eu uso às vezes é esse suavizar Porque o suavizar eu boto no fundo, assim, da imagem Que deixa a imagem mais desfocada O fundo, mas sem ser muito fake, sabe? E o aplicativo novo que eu tô usando é esse daqui Que é o Teza A Thaís, minha amiga, já usava super Eu nunca usava E agora eu comecei a usar E eu tô amando os filtros Eu, desde que eu comecei a usar Eu tava usando esse cocô aqui Tô querendo deixar o meu feed um pouco mais escurinho Só que hoje eu usei esse Baby Blue Que eu achei que deixou a foto super bonita, ó Ele tem o filtro e ele tem as outras coisas, né? Textura aqui, dust e tal E aí o que acontece é que eu tenho um Instagram fake Esse Instagram fake até diz aqui, ó Eu não uso esse perfil e tal Porque tá meu nome no Instagram Mas é porque ele é fechado e tal Eu uso pra organizar o feed Apesar que o meu feed não é muito organizado Eu gosto de ter ele pra organizar o feed Porque tem uma época que eu era bem mais neurótica Aí eu boto aqui pra deixar tipo o post entre aspas Preparado pra hora que eu for postar, né? Agora são três horas da tarde Então eu ainda não vou postar Mas eu tenho esse Instagram aqui Entendeu? Enfim Bora! De comprinhas! Bom, na verdade Eu falei pra vocês que eu fui a trabalho Só que eu parei no Barra Shopping pra almoçar E aí eu dei uma postada em duas lojas só, na verdade Pra comprar coisas muito específicas que eu queria A primeira que eu fui comer na Lupo Eu comprei... Você sabe que eu uso muito o que comer a calça no inverno E agora já tem um tempo que as meia calças estampadas estão super na moda Eu sei que tem um site que chama Calzedone Que vende várias meia calças legais Eu até simulei lá fazer uma compra Só que acabei não finalizando a compra, enfim Mas aí eu encontrei na Lupo E outra, a Calzedone eu acho que é um pouquinho mais cara Eu encontrei na Lupo Essa que ela é de bolinhas, tá vendo? As bolinhas são pequenas Eu comprei GG Geralmente eu uso meia calça G Só que essa que é de bolinhas, eu fiquei com medo das bolinhas ficarem esgaçadas Sei lá Daí eu comprei GG Foi R$32,00 Ela é preta, mas ela é dessa fio fininho, né? Fio 15 Tô doida pra usar e fazer um look com isso aqui Então eu comprei isso e depois eu fui na Zara Eu acho comprar no site da Zara bem complicado Porque o que eu acho? A Zara é mais cara, né? Mas eu acho que tem coisas que valem a pena Só que tem coisas que eu acho que valem E tem coisas que eu acho que não valem tanto assim E eu gosto de olhar, né? Pra sentir tecido e tal Fora que tamanho na Zara eu acho complicado Vocês vão ver que eu comprei dois casacos E um eu comprei M e ficou bem justinho Assim, ficou bem, enfim E outro eu comprei P e ainda ficou larguinho Então assim, eu acho difícil também Porque os tamanhos, mesmo calça da Zara eu tenho 42 Eu tenho calça 40 Então eu vario muito, tu entendeu? De tamanho Então eu acho difícil comprar no aplicativo da Zara Por isso que sempre que eu vou pra Porto Alegre eu tento dar uma passadinha Bom, eu falei pra vocês Naquele vídeo que eu tava falando reciclando o armário Falando como é que eu fazia transição de estilo Que eu tinha nas minhas inspirações que eu queria casacos compridos, né? Tipo, maiores do que o joelho E tinha na Zara, inclusive fica a dica Tinha na Zara este modelo aqui Eu vou vestir já já e mostro pra vocês, tá? Esse modelo aqui ele tava por 259 Deixa eu até ler Qual é a composição dele Pelo menos 25% da fibra desse casaco é reciclável A Zara, antigamente a Zara não tinha políticas muito legais ambientais E com relação a tipo de trabalho e tal Hoje em dia, já faz alguns anos que a Zara foi reformulada Inclusive assinou acordos mundiais com relação ao meio ambiente e tal Então é uma marca que hoje em dia eu acho que ela é bem mais ética, digamos assim Ele é 100% poliéster É por isso que ele é barato, tá? Esse aqui ele é barato Barato pra esse estilo de casaco Ele foi 259 Só que assim, casaco assim que tem cara de lã E que é mais comprido Eu tava preparada pra pagar fácil Num casaco de lã 800 reais Num casaco como eu queria, tá? Que fosse, né? 80% lã e tal Comprido desse jeito Porque é um preço de casaco de lã Quem mora no Rio Grande do Sul sabe Quer dizer, na verdade é um pouco mais barato Mas aí se tu pensa num casaco que seja bom E que seja mais comprido Nesses bem compridões Aí vai aí 800, 600, 800 reais Fácil, tá? E aí eu encontrei esse Esse como eu disse, ele é poliéster Ele é um pouco mais fino Ele não é tão grosso como eu gostaria Só que eu já tinha dado uma olhada em outros casacos Não tinha nada que eu tinha gostado muito E esse aqui, ele tem um comprimento que eu gosto Ele tem um shape que eu gosto Ele só não é tão quente Não é tão estruturado e tal Porém, eu acho que vai funcionar pra vários looks que eu quero fazer E tava com preço bom Então eu achei que valia a pena Não quer dizer que eu não vou comprar em algum momento Ano que vem Em algum momento, enfim Um casaco que seja comprido E que seja de lã, mês e tal Acho que em algum momento eu vou comprar Mas eu encontrei esse agora E eu achei que ele foi bem válido Inclusive, esse é o estilo de casaco Ele tem um corte bem limpo Assim, não tem nem Não tem nem, acho que botão e tal É um tipo de casaco que funciona super bem também Pra tu botar em cima de vestido de festa, sabe? Quem mora no Sul sabe Quando a gente tem festa A gente tá arrumada e tal No inverno é muito frio, então E é difícil tu encontrar casacos que fiquem bem Por cima desse estilo de vestido E esse aqui é um que funciona Então eu achei que valeu muito a pena E Comprei esse casaco aqui também Esse casaco eu olhei e falei Meu Deus A Vitória Seredona é uma vlogueira que eu adoro Ela tem um casaco assim bem grosso desses E depois ela lançou uma coleção Tinha um casaco bem grosso assim De oncinha E ela sempre usou E eu sempre gostei muito Sempre quis um Esse aqui é o tipo de casaco Esse aqui também Ele é poliéster, tá? Obviamente é pele fake e tal Esse aqui custou R$559 Esse foi o que eu falei Que eu comprei no P, tá? Ele é bem oversized Eu experimentei o M Achei que ficou grande demais Aí fui pegar o P Esse aqui eu peguei M Mas ele ficou um pouquinho Mais justinho Eu vou mostrar pra vocês No corpo já já Esse aqui É o tipo de casaco Que assim Eu uso uma vez Todo mundo lembra que eu tenho Porém é o tipo de casaco Que eu acho que vai durar Pra vida inteira, entendeu? Porque ele é um casaco De onça, né? Por mais que a onça Seja chamativa É uma estampa eterna Casaco assim De pele fake É uma coisa que no frio Sempre faz sucesso Porque ele é extremamente quentinho Eu acho que eu vou usar bastante Se preparem pra ver ele lá no Instagram Várias vezes Todo inverno A partir desse inverno Tô com moletom Mas já com moletom Vocês não entenderam Por que eu comprei esse casaco Olha como deixou O meu moletom chique Tô de moletom e tênis E já ficou assim Maravilhoso Ele tem essa gola Gente, ele é muito quente Eu comprei P Mas o mesmo P Ele fica bem oversized, sabe? Tem bastante espaço na manga Sobrando pra gente botar Blusões bem grossos por baixo Ele tem esse botão aqui Que eu posso fechar Mas dificilmente eu vou fechar, tá? Provavelmente eu vou usar ele mais aberto aqui Ele tem bolso Não, isso aqui Vocês não estão entendendo E eu amei estampa Porque assim, ó Estampa de onça é uma coisa eterna Só que eu sou chata pra estampa de onça Se a estampa é muito laranja Por exemplo Eu acabo não gostando muito e tal E essa aqui ela não é muito laranja Ela é mais off mesmo Mais um begezinho O que eu acho que é o tipo de estampa Mais sofisticada que tem Cara, vocês viram a diferença? Eu tava usando essa coisa aqui de moletom E aí agora eu botei isso aqui Ficou surreal Me sigam lá no Instagram Pra vocês verem looks Sério Porque assim que esfriar um pouquinho mais Que já tá bem frio Hoje eu acordei a achar uns 10 graus Eu vou postar E o segundo casaco Vai ficar tudo preto sobre preto Mas acho que vocês vão conseguir enxergar Esse aqui Como eu falei pra vocês Ele não tem acabamento tão bom quanto o outro Então, por exemplo Isso aqui, ó Vocês conseguem ver a parte interna Ela é solta Ele não é tão grosso quanto o outro Mas é isso que deixa a peça Com o preço um pouco mais acessível E eu acho que Ele não vai ser pro frio O maior frio do mundo Entendeu? Porque ele não é tão grosso assim Mas pro frio Que não é tanto frio assim Ele funciona Ele também deixa, ó O look mais sofisticado Que agora eu tô toda de preto Teria que ter no mínimo Um colar aqui Pra dar um tchan a mais Mas ele realmente É bem, bem gostoso Esse aqui Tinha no caramelo Tinha no cinza Eu acho Tinha no bege também Então tinha outras coisas Até pensei em comprar no bege Comprar do bege E comprar do caramelo Que eu acho que Falei pra vocês que eu tô nessa vibe Desses tons também Porém, eu achei que o preto Como ele não tem uma qualidade Tão boa Tipo de corte e tal Achei que o preto Dá uma disfarçada nisso, sabe? E eu acho que o preto Eu vou usar mais também Então eu acabei optando por comprar É que eu também pensei em comprar dois, né? Porque gostei bastante do shape, sabe? Dele alongado assim Ele não é super, super, super comprido Mas já era um comprimento Que eu gostaria Então... Enfim, ó Se vocês veem como ele fica também Claro, né? É um modelo Mas é um modelo que fica Um pouco mais ajustado na manga Então também não é pra botar Vários blusões de lã embaixo Por exemplo, sabe? Ele é um pouco mais justo E esse aqui é M Como eu falei pra vocês Caso vocês queiram comprar no site Por exemplo Esse aqui tem uma modelagem mais justa Aquele ali tem uma modelagem bem ampla Aquele eu comprei P Esse eu comprei M Dei uma leve desaparecida Porque fui, né? Fazer algumas coisas de trabalho Computador e tal Postar fotos e aquilo Seis da tarde Postei minha foto agora Seis da tarde E vou treinar Vou fazer um treino em casa Bem de boa Porque na verdade eu não tô Eu tô com bastante preguiça Porém, eu ia tomar um banho agora E pensei Que que custa, né? Fazer um negocinho ali Eu tenho esses treinos no YouTube De dez minutinhos Que eu faço Eu sempre assisto a Chloe Thing Né? Que ela é gringa Mas, né? Qualquer pessoa pode botar E assistir o treino dela Porque ela demonstra E tu faz Já mostrei Mas não custa mostrar de novo Essa aqui, ó É assim o nome Aí ela tem vários treinos Eu escolho algum pra fazer E faço Outra coisa O bom de treinar em casa É que dá pra treinar de qualquer jeito Eu gosto de me arrumar Inclusive roupa de academia Até comprei uma roupa de academia nova Porém, quando eu tô em casa Às vezes eu treino até de short de pijama Fico bem à vontade Isso é bem gostoso também Hoje eu botei um short saia aqui Que é de academia Mas às vezes eu treino de pijama Enfim Vou escolher um aqui Algumas horas depois De banho tomado E tudo mais Depois de fazer exercício Eu vim pro computador Trabalhar um pouquinho E aí fiquei Aí tava mexendo no celular E aí agora eu vou comer alguma coisa Acho que vou fazer uma carepioca pra mim Mas eu resolvi já dar tchau aqui pro vlog Porque, nossa, gente Eu tô muito cansada Então eu vou fazer a carepioca Vou me deitar Vou ler E é isso Espero que vocês tenham gostado Esse vlog nem começou No início do dia Começou no detalhe Mas eu falei, falei, falei Que eu acho que já deve ter muitos minutos Esse vídeo aí Me conta se tu gostou Me conta o que tu achou das Alguma coisa pitada Me conta o que tu achou das minhas comprinhas Deixe teu like aqui embaixo É isso Um beijo cheio de carinho E até mais Um beijo que eu tô com o 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 que eu tô